Olá, tudo bem? Sou a Samara, missionária Mirinha. Eu estou aqui com a minha mãe, pastora Vaudenice, pastora do campo. Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Amém? Amém. Então, irmãos, essa palavra que eu vou ler aqui fala sobre o nosso adversário, né? Porque tem muitas pessoas que não acreditam que o inimigo existe, mas existe sim, porque a palavra do Senhor, ela não mente. Está aqui no livro de Jó, capítulo 1, e verso 7, que diz assim, Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, aqui a palavra do Senhor é clara em dizer que o inimigo das nossas almas, ele está rodeando, né? Procurando uma brecha, procurando algo de errado. E se você tiver, irmão, uma brechinha, o inimigo entra nessa brechinha e trabalha na sua vida inteira. É verdade. Se você fazer algo que não agrada a Deus, já é uma brecha para o inimigo estar agindo na tua vida. Aí você fica pensando, mas se o inimigo existe, aonde que ele está? A palavra do Senhor é clara em dizer que ele está a rodear a terra e passear por ela. O que ele está fazendo? Ele está buscando, procurando pessoas para ele amedrontar, para ele afrontar. E, assim, tem muitas pessoas que falam, ah, se o demônio aparecer na minha frente, eu vou saber que é ele, porque ele vai estar com chifre e tudo. O demônio aparece em forma de pessoa, uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, uma mulher linda, um homem lindo. Ele aparece numa pessoa, ele não aparece nem bicho. Sim, pessoal, é assim, Deus deu o poder para ele, para ele se manifestar no que ele quiser. Ele pode se manifestar no gato, ele pode se manifestar no cachorro. Igual em Adão e Eva, que ele entrou dentro de uma... Isso mesmo, na serpente. Na serpente. Isso, lá no começo do mundo, no Jardim do Éden, ele usou uma serpente. Então, ele pode se manifestar no que ele quiser, ele pode se manifestar no homem bonito, na mulher bonita. Pode ver que, muitas vezes, a mulher bonita chega com aquela conversa mansa, né? O homem também chega com aquela conversa mansa e, muitas vezes, você não imagina que, ali por detrás, Satanás está agindo. Então, por isso que nós temos que ter muita sabedoria, muito entendimento, né, Samara? Sobre isso, por causa que o inimigo é astuto, né? Ele tem as astúcias dele. Ele se transforma em uma pessoa para enganar você. Por isso que, sempre que você sair de casa, primeiro você tem que pedir para Deus, para Deus te cuidar. Sempre quando eu saio de bicicleta e de carro com a minha mãe, a gente sempre ora para Deus nunca deixar que aconteça um acidente. Porque você vai dali até aqui na esquina e, nisso, pode acontecer uma coisa muito ruim. Por isso que, antes da gente sair de casa, a gente sempre tem que pedir a Deus que Deus nos guie. Verdade. É importante o que a Samara falou. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso daqui a uns dias, ensinando o poder da oração. Nós podemos fazer um vídeo sobre o poder da oração. Para nós ensinar as mães e os filhos a orar. Porque é importante você ter uma vida de oração. Eu e a Samara, nós temos uma vida de oração juntas, como mãe e filha, como família. Nós oramos o casal junto, oramos com a Samara, mas eu tenho uma vida de oração com ela. Eu dou ensinamento separado para ela. Eu, como pastora, eu tenho esse entendimento que nós temos que ensinar os nossos filhos. E as mães têm que ensinar os filhos desde bebezinho. Desde pequeno. Porque eu já nasci num berço evangélico. Então, a minha mãe sempre me ensinou que se você contar uma mentira para sua mãe e para o seu pai, isso é um pecado. Você nunca pode contar mentira. Porque nisso, se você contar uma mentira, você vai ficar com um primeiro peso na sua consciência. E nessa brecha, o inimigo entra na tua vida e faz você fazer coisas que você não deve. Isso mesmo, é verdade. Então, a Samara teve esse privilégio de nascer já numa família evangélica, já ensinando. Porque a Samara, quando ela aprendeu a falar, ela já sabia orar. Mas a primeira coisa que eu fiz quando ela nasceu, eu já falei do amor de Deus para ela e ensinei. Mas isso não faz dela uma crente. Ela tem que saber o que ela pode e o que ela não pode. Isso é importante, porque a pessoa não nasce crente. Não. Ela vai se tornando crente em Deus. O que é crente? Todo aquele que crê em Deus é crente. Mas conforme você vai vivendo, você vai aprendendo sobre Deus. E assim, tem muitas pessoas que falam, eu não vou naquela igreja porque Deus não está lá. Tem pessoa que escolhe igreja. Deus, ele está em todas as igrejas. Basta você seguir. É, basta você seguir. Deus está em todas as igrejas. Em todas as igrejas que você for, Deus vai estar lá. Verdade. Basta você seguir, ter uma vida com Deus e que o inimigo fuja de você, né? Porque a palavra do Senhor diz que se nós nos humilhar na presença de Deus, buscar a face do nosso Deus, o inimigo vai fugir de nós. Então nós temos que nos revestir com a palavra de Deus, que está aqui na Bíblia. A palavra de Deus. Esse aqui é tudo. É a fonte da água da vida. É a arma do crente. É a arma do crente. O que é o crente? O crente é todo aquele que crê em Deus. Nós estamos aqui pregando para católico, para evangélico, para budista, kardecista. Não importa a religião. Não importa. O que importa é o Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso, Jesus vivo que morreu na cruz por nós. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe, irmãos. Um beijo grande no coração de vocês. Amém. Amém.